Eu lancei, há alguns dias atrás, um vídeo aqui no canal do Curso em Vídeo falando sobre o concurso público da Caixa Econômica Federal. E esse vídeo já ultrapassou 170 mil visualizações em pouco tempo. E, de longe, a maior reclamação foi em relação ao valor do salário. Eu venho aqui nesse vídeo responder um monte de perguntas que a galera fez, as que eu consigo ajudar, e também para te dizer, esse salário não é o que você vai receber. E, na verdade, no lugar de 3.700 e pouquinho, você pode ganhar mais de 6 mil reais por mês. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Um vídeo sobre um assunto que deu muito o que falar aqui no Curso em Vídeo. A gente teve muita gente muito feliz por a gente ter lançado esse vídeo. Uma galera criticando, falando que o concurso é uma porcaria e que vai pagar muito pouco, que é uma miséria. Espera um pouquinho, que até o final desse vídeo eu vou fazer uma análise. Na verdade, eu nem ia lançar esse vídeo, mas conversando alguns dias atrás com um vizinho meu, que é da própria Caixa Econômica Federal, ele falou, cara, você não falou um monte de coisa lá no vídeo que condiz com a realidade. E a minha sincera resposta foi... Mas eu não sabia. Me explica que eu vou levar isso aí para a galera lá do Curso em Vídeo. Na verdade, eu chamei ele para participar desse vídeo, mas ele não topou por questões pessoais. Mas todas as informações que ele me passou, eu vou passar para você. Então acompanha até o final esse vídeo, que ele tem muita informação interessante. Pode ser que você mude de ideia. E se não mudar de ideia, filho, se você continuar achando o concurso uma porcaria, foda-se, é só não fazer o concurso. Fechou? E eu vou começar aqui com um comentário do Bruno Moraes. Para a galera que acha que eu não leio comentário nenhum, selecionei vários comentários aqui do vídeo anterior para colocar nesse vídeo. E ele colocou um pedido no mínimo inusitado. Ele botou lá, professor, cria uma playlist abordando os assuntos do edital, por favorzinho. Bruno, na verdade, no canal do Curso em Vídeo, você pode clicar em playlists e nas playlists você vai ver os cursos das matérias que foram pedidas. Algumas têm e algumas não têm. Eu vi uma galera botando nos comentários e falando assim, ah, mas se você acha que só o Curso em Vídeo vai te atender, só a Lura vai te atender, só a Udemy vai te atender. Não vai, cara. É todo um conjunto. Eu falei no vídeo anterior. Não é uma coisa fácil. O Curso em Vídeo não vai te atender em 100%. Mas está longe de te atender em 0%, tá? As nossas playlists vão ajudar bastante. Então vai no canal. Na parte de cima do canal, clica em playlists e vai lá e vê o monte de playlists que a gente está organizando já faz muito tempo. Já faz mais de 10 anos, na verdade. E outra coisa que eu também já vou tirar logo da frente é a galera que veio reclamando do concurso. Então, por exemplo, vocês vão me desculpar, mas se você souber tudo isso que pede no edital, você não precisa ter um concurso para ganhar 3 mil. Você pode ganhar 3 mil quando você quiser. Não é bem assim, claro. Tem lugares que vão te pagar muito mais de 3 mil. Mas dependendo do lugar do Brasil onde você mora, 3 mil já é uma grana boa. Ou então esse outro comentário aqui, vai morrer ganhando 3 pontos. Não vai. É só você dar uma lida no edital que você vai ver que não vai. Ou então esse daqui, ó. Nesse salário, não passo nem perto. Tem vários editais com bons salários para ter abertos e para abrir. Cara, olha só. Eu penso o seguinte. Se você chega para mim e fala assim, pô, Guanabara, 3 e 700 para mim é um salário horrível. A minha primeira pergunta para você, se você me conhece pessoalmente, vai ser, f***, qual é o seu salário agora? Se o seu salário agora é zero, 3 mil é muito mais. E não se esquece de acompanhar até o final para a gente ver que não é só 3 mil. É quase 6. É um pouquinho mais de 6. e até mesmo das reclamações a gente consegue tirar um aprendizado. Por exemplo, esse aqui, ó. Qualquer um que tem esse conhecimento de TI exigido no edital já está ganhando pelo menos duas vezes mais do que esse concurso oferece. Sim. 3 e pouquinho, 6 e pouquinho. É que a galera fica se apegando ao número. Eu queria parabenizar aqui essa galera que eu botei aqui mesmo que reclamando, utilizou de toda a educação possível e é por isso que está aparecendo aqui. A galera que foi grosseira, desrespeitosa, não vai aparecer aqui e alguns inclusive estão bloqueados do canal. E além da galera reclamando, teve também a galera mostrando interesse. E foi justamente para isso que eu criei aquele vídeo. Mensagens como, por exemplo, ó. Para a galera que nem eu, que ainda não conseguiu entrar no mercado de TI, é uma oportunidade de ouro. Concordo. Você também não é obrigado a passar no concurso e continuar nele para o resto da vida. Você pode usar, como os concurseiros usam, o concurso SCADA, que é aquele que você faz, passa, mantém o seu salário por um tempo, faz a sua evolução de carreira, o seu desenvolvimento de carreira e depois vai para outro concurso melhor. Eu conheço vários assim. Ou então com mensagens do tipo, obrigado Guanabara, nem sabia desse concurso, mas mesmo não passando, já ajuda na experiência para as próximas oportunidades. Inclusive, eu quero dar uma dica muito legal que esse concurso da Caixa Econômica se assemelha bastante em alguns pontos com o concurso do Banco do Brasil. E você pode fazer uma busca aí rapidinho de Banco do Brasil, provas anteriores, agente de tecnologia. É uma busca aí que você encontra as provas e os gabaritos. Então fica a dica aí também como material extra para estudar. E assim como o relato do meu vizinho que eu falei, um grande abraço para ele, ele sabe quem é, ele vê os vídeos, ajudou bastante nessa pauta aqui. Tem também essa mensagem aqui, eu entrei na Caixa Econômica quando eu estava na faculdade, fiquei lá por 15 anos, 12 na área de TI. Você entra ganhando 3,7 mil, mas tem a carreira. Um júnior ganha 7 mil, um pleno 9 mil, um sênior 11 mil, consultor de TI 15 mil. Isso se você quiser ficar só na carreira técnica. Se for para a área gerencial, tem salário de mais de 50 mil no alto escalão. Isso para a carga horária de 6 horas nos cargos técnicos e 8 horas para gerenciais. Então assim, para quem pensa a médio ou longo prazo, pode ser um ótimo negócio. E quem não está vendo isso, pode estar simplesmente repetindo ideias de outras pessoas ou simplesmente for que não quer concorrência. Tem outra mensagem aqui que disse duas observações. Em primeiro, a prova não é só múltipla escolha, tem a redação também. Óbvio, eu falei isso. Tem uma prova múltipla escolha e tem a redação. Mas outra coisa interessante que eu não falei no vídeo, na verdade, acho que eu até errei, foi o seguinte, o contrato é seletista, ele é regido pela CLT, não é estatutário. Vai ser contrato igual a empresa privada. Estabilidade não é igual a outros concursos. Você está completamente certo. Realmente, esse contrato, ele é regido pela CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas. E aqui, você é considerado um empregado público, não um funcionário público, um servidor público. Tem algumas diferenças, se vocês quiserem, eu até explico isso depois, mais pra frente. Mas uma das vantagens desse tipo de contrato é que você também tem o fundo de garantia. Você tem o FGTS depositado também e aí funciona como na rede privada. Outra visão interessante também que ficou nos comentários foi, a galera tem que lembrar que o conteúdo é pra fazer questões, não é pra fazer programas. Então, você não precisa ser bom em todos os tópicos e saber programar em cada linguagem. Tem apenas que saber resolver as questões de TI. A maioria do edital é teórico. Eu concordo, não concordo com tudo que foi dito por você. Tem a galera falando assim, ah não, é facinho passar, é possível passar só chutando. Não é bem assim. Se você tiver coerência, se você tiver a teoria, você consegue olhar um código de uma linguagem que talvez não seja a sua especialidade, consegue entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Fazer um teste de mesa, fazer um cálculo de resultado de um algoritmo que porventura possa cair. Mas em momento nenhum você vai precisar escrever código na sua prova e isso fique bem claro. E antes de falar do salário, eu queria responder algumas perguntas das pessoas que colocaram aqui e essas dúvidas foram meio que recorrentes, então eu selecionei uma pessoa de cada. Primeira coisa que é o seguinte, pode fazer o concurso mesmo ainda não ter concluído o ensino médio, ainda estou estudando no terceiro ano. Então, primeira coisa, você tem que ter 18 anos completos no momento em que você for chamado. Você vai fazer a prova, vai passar pelos processos. Se você for chamado e não tiver com 18 anos ou então não tiver concluído, aí você perde a vaga. Então o ideal é que você tenha 18 anos e ter concluído. Talvez você consiga fazer uma continha aí básica e ser chamado depois de você concluir. Mas não recomendo. Eu recomendo que você tenha 18 e já o ensino médio completo que aí é garantido. Outra pergunta, tem vários cursos aí. Esse caso eu botou aqui, tem o técnico em eletrônica. Posso me candidatar a essa vaga? Pode. É ensino médio. Qualquer pessoa que concluir o ensino médio pode se candidatar à vaga. A gente perguntou assim, ah não, eu estou na faculdade no terceiro período, eu já posso? Pode. É ensino médio. Todo mundo que está na faculdade concluiu o ensino médio de qualquer tipo. Então, sim, pode ser feito. Outra pergunta que apareceu bastante ali, ó. Li o edital, mas não consegui encontrar nada relacionado a trabalho à distância. Será que haverá essa possibilidade? Então, dentro da Caixa Econômica Federal existem cargos para trabalho à distância. Porém, nesse concurso, todas as vagas são para regime presencial. Pode ser que depois que você entre, passe e assume o seu cargo, possa você se encaixar numa vaga em home office. Mas não é o caso de nenhuma dessas vagas que foram oferecidas. Outra coisa que aconteceu bastante, precisa estudar conhecimentos bancários? Eu vi que você pulou isso no vídeo. Na verdade, cara, eu pulei no vídeo porque não é o cargo para a galera de tecnologia. Existem dois cargos, eu expliquei no vídeo anterior. Existe o cargo para quem é agente bancário e o outro para quem é de TI. Para TI, não cai conhecimento bancário. Inclusive, para o Banco do Brasil, que eu citei há alguns minutos atrás, caiu conhecimento bancário. Então, depende do concurso. Mas para esse, de Caixa Econômica, não cai para a galera da nossa área. Outra coisa aqui, ó. Moro num estado em que não aparece no edital. Mas se eu fizer e passar, eu posso ir trabalhar em outro estado? Na verdade, a resposta é você deve. Então, se você mora numa cidade onde não tem vagas e você se candidatou, sei lá, para a cidade mais próxima, você vai ter que ir lá na cidade fazer prova e se você passar, você vai ter que trabalhar de lá. Claro que internamente, depois, você consegue transferência interna, caso abra a vaga, mas isso não é nada garantido e não está previsto aqui no concurso e nem eu vou te dizer que é fácil, que eu sou funcionário público aqui no Rio de Janeiro e para eu conseguir uma transferência de unidade, ó, eu passei mal aqui, suei. E antes de falar de salário, cara, assim, tem uma galera que acha que tudo é muito simples. Por exemplo, essa mensagem aqui, ó, dá para aprender todo o edital de TI mesmo sem ter nunca estudado nada sobre? Minha resposta, dá, porém, não em três meses. Você consegue começar a estudar hoje, sei lá, para o ano que vem, para daqui a dois anos, você pode tentar esse concurso. Nenhuma pessoa que chega para você e fala assim, não, sem aprender nada, eu consigo em três meses te preparar e você vai passar. provavelmente ela está mentindo e no final vai acabar botando a culpa em você, vai falar que você que não se dedicou, você que não usou a técnica dela, você que não aplicou tudo bonitinho como foi mandado, enfim, vai precisar estudar bastante? Vai. Em três meses dá para estudar tudo? Provavelmente não, mas é possível que você faça a prova, não passe dessa vez, mas em uma próxima tentativa você consiga. A galera tem que entender que nada é fácil e que às vezes as coisas precisam de persistência. E chegando agora na parte que meu vizinho me ajudou, a gente fez algumas anotações aqui, foi ele que me passou, isso não está no edital explícito, mas ele mostrou aqui o seguinte, ele falou, olha só, o salário normal que está escrito lá, isso sem desconto de impostos é 3.762, esses são seus vencimentos, porém, existe um auxílio refeição e alimentação para esse carro que está entrando, é no valor de 1.014 reais, então soma esse valor aí, o auxílio sexta alimentação que é de 799 e alguns centavos, isso vai dar aproximadamente 1.813 reais de auxílio alimentação, seja por vale, que você pode usar em supermercado, em alimentação ou então cesta básica também e todos vêm no mesmo cartão segundo ele, não tem o depósito separado, tem a parte da alimentação e a parte da cesta. Outra coisa, auxílio creche, se for o seu caso, é aproximadamente 602 reais por cada filho, não quero que ninguém fique pensando aqui em fazer filho para você receber 600 reais por cada um, sendo funcionário, mas caso você tenha filho até 71 meses, 5 anos e um pouquinho, é um direito que você tem garantido. Outra coisa que é bem cara, se você tem, você sabe que é cara, é plano de saúde, isso é garantido e é um bom plano de saúde, diz que é bem aceito. Também existe a possibilidade de desenvolvimento profissional, a gente viu ali na mensagem anterior, que um dev júnior, um dev pleno, um dev sênior tem um salário melhor, ele disse que basicamente se uma pessoa entra com vontade e entra interessado em ter desenvolvimento de carreira, de 6 meses a 1 ano você já dá um pequeno pulo, não é um pulo de 3 mil para 20 mil, não, mas é um pulo considerável, mas nada pode ser garantido também. E outra coisa importante que ele me mandou, a primeira mensagem ele me mandou assim, cara, vizinho, você está esquecendo a PLR, para funcionários de bancos públicos existe a participação dos lucros e resultados, ele disse o seguinte, para esse cargo mais simples, o PLR no ano passado, ele disse que o PLR é dividido em duas parcelas, uma parcela é recebida em setembro, que é, para quem é desse cargo inicial, é aproximadamente 5 mil reais e até o final de março vem uma outra parcela de aproximadamente 5 mil reais também, então você consegue além do seu salário normal ter participação nos lucros do banco, claro que é sazonal, depende do andamento do banco, mas para a Caixa Econômica Federal normalmente gira em torno disso, para quem tem esse salário mais baixo, quem tem salários altos pode chegar a duas parcelas de 11 mil, quase 12 mil, então isso também é incorporado no seu salário, dividindo em 12 parcelas dá aproximadamente 980 reais a mais por mês, então já já a gente vai fazer a conta aqui, outra coisa que ele disse que é bem interessante é que existe a previdência complementar, que é o seguinte, basicamente você vai receber seu salário, você pode criar como funcionário lá da Caixa Econômica uma previdência privada, uma previdência sua mesmo, na verdade você vai pegar uma parte do seu salário e vai depositar como previdência, a Caixa Econômica Federal para os seus funcionários ela dá também uma contrapartida, então ele deu um exemplo bem simples, então ele falou assim, olha, se eu colocar 300 reais lá na previdência, a Caixa Econômica vai me dar uma contrapartida de mais 300, então você consegue guardar um pouco de dinheiro e receber a contrapartida, então tecnicamente você estaria guardando 300 reais por mês e a Caixa Econômica está te dando mais 300, então ficaria 600, mas que isso não é obrigatório. Colocando em miúdos, fizemos uma conta de padaria aqui, o seu salário inicial era 3.762, para o nível básico, sem aumento, sem plano de carreira, sem nada, você pode colocar nesse valor mais 1.813 de auxílio, alimentação e sexta básica, somando os dois, não vou colocar nessa conta o plano de saúde nem o auxílio creche ou babá, e vou colocar mais 983 de PLR da participação dos lucros e resultados. Então somando todos esses valores dá aproximadamente 6.558. Claro que nesse valor vai ter um monte de desconto, assim como você teria na rede privada, mas o que eu quero deixar claro aqui é que 3.762 não é o seu salário para o resto da vida, não fica achando que você vai ganhar 3 mil e pouco para o resto da vida, não, se você for uma pessoa dedicada e que trabalhe direito como um funcionário, como um empregado público, você tem o seu plano de carreira garantido, não é muito demorado segundo vários relatos e mesmo que você não cresça nada no início, que não é tão garantido assim, você, no lugar de 3.762, você já começa ganhando 6.558 mais descontos, certo? Então eu quis vir aqui para deixar isso bem claro para você que não reflete, o valor não reflete a realidade, combinado? Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui que eu espero que tenha informado, que tenha servido para você e a única coisa que eu peço é o seguinte, cara, se inscreve no canal e mostra esse vídeo para o maior número de pessoas possível, porque tem uma galera que está achando que o concurso realmente não vale a pena porque é um absurdo, tem que estudar demais, claro, tem que estudar bem, a concorrência vai ser grande, porém, esse valor não é tão absurdo quanto parecia inicialmente para um monte de gente. Eu me despeço por aqui e não se esquece de acompanhar o nosso canal, todos os cursos que a gente vai lançando, todos os vídeos extras como esse que a gente está colocando aí no ar. eu quero deixar aqui o meu grande abraço para todo mundo que de alguma maneira colaborou para a construção desse vídeo, sendo falando bem, sendo dando informações e colocando dúvidas e também um grande abraço para todo mundo que veio com essa coisa aí do salário não ser exatamente o valor que foi divulgado inicialmente. Eu me despeço por aqui, mas o curso em vídeo já está cheio de informação para você, inclusive, não deixa de acompanhar o nosso podcast que é o Experience que está com um monte de episódio legal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.